Não! Para o matares, terás de me matar também. Filha, afasta-te. Nunca! Eu amo o pai. Vê o que aconteceu? Olhe onde nos conduziu o caminho do ódio. Este é o caminho que escolhi, pai. Tens de escolher o teu. A minha filha fala com uma sabedoria maior do que a sua idade. Nós chegámos aqui com ódio nos corações, enquanto ela chega com coragem e compreensão. Daqui em diante, se tiver de haver mais mortes, não serão provocadas por mim. Soltem-no!